Angels on me, angels on me Maria e José costumavam ir todos os anos a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, a Sagrada Família subiu como de costume para a festa. Mas quando voltaram, Jesus não voltou com eles. Como viajavam em grandes grupos, José e Maria pensavam que Jesus estaria com seus parentes ou amigos. Foi depois de um dia inteiro de viagem que eles perceberam que Jesus não estava com eles. Preocupados, voltaram a Jerusalém e começaram a procurá-lo. Finalmente, depois de três dias, encontraram-no no templo. O que ele estava fazendo lá? Estava sentado entre os professores. Ele ouvia-os e fazia-lhes perguntas. E todos os que o ouviram ficaram espantados com a sua compreensão e as suas respostas. Meus amigos, por que vocês acham que Jesus ficou em Jerusalém? Ele certamente amava os seus pais e nunca faria nada que os magoasse. Mas lembremos-nos, Jesus era o Filho de Deus. Quando ele viu o templo, a casa de seu pai, não quis ir embora. Ele amava tanto seu pai que passou três dias lá, rezando e aprendendo a palavra de Deus, fazendo o que agradava a seu pai. As nossas igrejas se enfeitam e ficam mais bonitas, então, na época do Natal. Sim, meus amigos, a nossa igreja é a casa de Deus e é a casa de oração. Amemos as nossas igrejas, as nossas paróquias. Recordemos-nos os nossos sacerdotes, que oferecem a Santa Missa por nós. Alimentam as nossas almas com a palavra de Deus e também através dos sacramentos. Eles nos ajudam a caminhar na graça de Deus. Então, tratemos com reverência e rezemos por eles. E rezemos também pelos nossos catequistas, que abrem os nossos corações e mentes para a fé e nos aproximam de Deus. Rezemos. Mãe Santíssima, torna o meu coração santo e puro como a casa de Deus, para que eu possa acolher o menino Jesus. O Evangelho nos diz Jesus cresceu em sabedoria e estatura e em favor de Deus e dos homens. Como proposta de atividade, hoje vamos rezar pelo nosso pároco. E, se possível, façamos também o cartão de Natal para ele. Anjos 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 Anjos